Olá pessoal, tudo bem? Chegamos à última apresentação do projeto Maishin. E para fechar, apresentaremos uma obra mestra do clássico feminino. E este será o vídeo mais longo do projeto. Apresentaremos a dança Shudun. Shudun representa a solidão e a angústia do amor ausente. O corpo quase que imóvel e o olhar perdido expressam o sentimento após despertar do sonho com a pessoa amada. A dança tem aproximadamente 15 minutos e apenas 5 movimentos principais. É uma dança silenciosa e cheia de vazios. O primeiro movimento denomina-se Sankaku Mizichi, olhar triangular. O movimento dos olhos forma um triângulo no espaço, expressando o ar sonhador com o amado. O segundo denomina-se Makuradi, mãos de travesseiro. As mãos movimentam-se, guiadas pelas lembranças da mulher, quando ela dispõe lado a lado o seu travesseiro e de seu amado. O terceiro movimento em que se apoia a mão no queixo, denomina-se Agote. Representa a angústia por despertar do sonho com o amado. O quarto movimento é o Chichimidi, mãos de contemplar a lua. A mulher, com a mão centralizada do rosto, observa a lua e deixa transparecer o seu sofrimento enquanto pensa em seu amor. E assim o tempo passa, até o amanhecer. O quinto movimento chama-se Dachidi, abraçando o amado. Os movimentos das mãos, dos braços e do quadril representam a mulher abraçando o seu amado, lembrando-se dos momentos em que estiveram juntos. Esse é o movimento mais difícil do Shudun. O Ma, que é o espaço vazio entre os movimentos, é essencial nesta dança, o que a torna uma das mais complexas do repertório clássico. Os músicos convidados de hoje são Kazuki Tamashiro no Sanshin e Kentaro Oshiro no Fue. Kazuki é mestre em que tem canal no YouTube e lá ele publica vídeos de músicas clássicas. Kentaro Oshiro, também é professor da escola Afusuriugensei-kai e atua como músico de danças tradicionais e do teatro clássico. Em 2014, ele esteve aqui no Brasil e se apresentou em espetáculos no Teatro Gazeta e no Complexo Cultural Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, promovido pelo Teatro Nacional de Okinawa. O mestre Kazuki tem canal no YouTube e lá ele publica vídeos de músicas clássicas. Kentaro Oshiro também é professor da escola Afusuriugensei-kai e aprimorou seus estudos no curso do Teatro Nacional de Okinawa. E ele também tem canal no YouTube e deixarei os links aqui na descrição do vídeo. Gostaria de agradecer de coração a todos que nos acompanharam até aqui. Muitíssimo obrigado! E quem sabe a gente não continue com este projeto mais pra frente. Se você tem interesse e apoia esta ideia, se inscreva no canal para estar sempre ligado nas novidades. Gostaria também de desejar um ótimo final de ano e que 2021 chegue com muita saúde, paz, arte e alegria a todos nós. 2020 foi um ano muito difícil, mas aprendemos a nos reinventar e percebemos que sozinho não somos ninguém. Que o novo ano seja de respeito muito mútuo, boas energias, resiliência e muita serenidade. E nos vemos em breve, né? Muito, muito obrigado e um forte abraço! E aí E aí Amém. Amém. Te... Eu... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como eu não... Amém. 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 e 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Na sá sá Shomgane Suri shomgane Suri shomgane Suri shomgane Suri shomgane Suri shomgane A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL